Tô indo! Oiê! Menino, a gente se perdeu! Na verdade ela se perdeu, tava atrás sem capacidade de ver coisa alguma. Eu entrei num restaurante aqui embaixo achando que era lá que você morava. E eu? Vicente Campos, não é isso? Isso. Ótimo, achei lindo. Não é melhor a gente dizer pra ele quem a gente é? Ele não sabe? Olha, minha bola de cristal tá quebrada hoje. É sério que você tem uma? Eu quero saber tudo do meu futuro. Olha, não sinto ironia com ela que não costuma funcionar. Nós somos as suas inquilinas. Ah tá, Bernardo e Carla. Bec, Bernardo não é nome de sucesso. Você aluga quarto aqui, não é isso? Isso. Ih, será que a gente podia dar uma olhadinha? Tem certeza que você é irmã mais nova? Nem parece, né? É, e quem fica a semana inteira na escola sou eu. Ela fica aqui. Bom, vamos ao quarto. Tem duas camas, tem um armário. Amei, amei, amei.